O meu destino é só beber e beber mesmo, é só tomar pinga mesmo, até o meu fim. Eu não tenho mais prazer na vida não, tanto esforço que eu fiz para a gente viver a nossa vida. Até quando um dos dois morresse, mas não teve jeito, você me traiu. É, é, Rosinha, meu fim vai ser esse. É o jeito, meu filho. É o jeito, meu filho. Ai, 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 Rossinha. Juca? 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 Juca, ambulato? Juca? 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 Minha Nossa Senhora! Juca? Seu Juca? O grande amigo Juca, vá em paz. Adeus meu amigo Juca Mulato. Jornalista